O chocolate é um dos doces mais apreciados pela grande maioria das pessoas. A questão é, diabético pode comer esse doce que algumas pessoas dizem gostar tanto que se dizem até viciadas em chocolate? Será que o diabético pode consumir? Aliás, vamos entender uma coisa. O chocolate, ele é oriundo do cacau. O cacau, ele é uma ótima fonte vegetal. Uma das poucas fontes vegetais que agregam muito valor à nossa saúde é o cacau. Então, quando a gente pensa dessa forma, quando a gente analisa dessa forma, logo, o chocolate, ele traz benefícios para a nossa saúde que são muito importantes. Mas quando a gente fala do diabético, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa muito importante que é a glicemia, que é a questão do açúcar. Então, o diabético, ele não pode, por exemplo, em hipótese alguma, consumir chocolate com açúcar, chocolate ao leite, muito menos o chocolate branco. No entanto, partindo do princípio que o chocolate vindo do cacau é muito importante para a nossa saúde, ele agrega muito à nossa saúde, existem soluções para aquele diabético que gosta de chocolate, que é o chocolate 85%. Principalmente se a pessoa estiver com uma diabetes ali, realmente numa situação ainda muito séria, muito grave, descontrolada, ainda não iniciou o seu trabalho de reversão do diabetes, com alimentação correta, com hábitos corretos. Aí, resultado, você pode sim, sendo diabético, consumir chocolate, mas tem que ser o chocolate 85% com moderação. Então, o que seria com moderação? Quando você compra um chocolate 85%, você compra aquela barra, ela vem dividida em quadradinhos. Você pode comer, por exemplo, um quadradinho desse após o almoço, um quadradinho desse após a janta, que não vai ter problema para o diabético. Por quê? Ele tem muito pouca, muito pouca adição de açúcar. É muito pouco. Então, é 85% cacau. Aí, você vai virar para mim e falar assim, Luciano, mas esse chocolate é muito amargo, eu não gosto. Então, peraí, o que você gosta não é chocolate, o que você gosta é do açúcar. Quando você argumenta que o chocolate 85% é amargo e que por isso você não gosta, esse é um sinal que você é viciado em açúcar, que você nunca gostou do chocolate. Assim como pessoas que só tomam café, se for aquele café doce, com açúcar, você nunca gostou de café, gosta do açúcar, e usa o açúcar, usa o café ou usa o chocolate para poder consumir açúcar. Agora, para quem gosta de chocolate e está com a diabetes ainda num estado grave, num estado onde precisa readquirir o controle da glicemia, enfim, está sentindo todos os efeitos nocivos do diabetes, 85% é o melhor chocolate. Depois que você conseguiu controlar a tua glicemia com a alimentação correta, de repente com o jejum intermitente, também com outros hábitos como vitamina D em dia, reduziu ali a gordura no fígado, controle do estresse, o sono bem dormido, principalmente o sono noturno, aí você pode abrir para o chocolate 70%. Não vai ser problema para você. Mas, em princípio, gosta de chocolate, não estou falando de açúcar, gosta de chocolate, você tem a opção do chocolate 85%. E vou te dizer uma coisa, eu, por exemplo, me acostumei com o sabor do chocolate 85%, coisa que eu não acreditava que eu fosse me adaptar, porque eu era viciado em açúcar. Quando eu tinha diabetes, eu tive diabetes por ser viciado em açúcar, refrigerante, chocolate branco principalmente, mas hoje eu digo para você, eu sinto doçura no chocolate 85%, que dirá 70% para mim é melado, como sinto doçura no café sem açúcar. Então, o nosso paladar, ele se adapta. E você vai perceber que, quando você se livra do açúcar, se livra da dependência dessa droga terrível, que o ser humano tinha que inventar, tinha que mexer nesse negócio para adoecer, quando você se livra dessa dependência, você ganha uma grande liberdade, e até uma liberdade de paladar, porque o seu paladar não vai mais ser direcionado por esse senhor severo, que é o açúcar, que te domina, te escraviza, te maltrata, te mata aos poucos. Então, gosta de chocolate? Está com diabetes ainda lá em cima? 85%, controlou os níveis de glicemia, começou a reduzir a gordura no fígado, resistência à insulina, já está numa alimentação correta, com hábitos corretos, você pode chegar no chocolate 70%. Qualquer outro tipo de chocolate, é prejudicial à saúde, de pessoas consideradas saudáveis, e no caso de diabéticos, pior ainda, são venenos, porque contém em grande quantidade, esse veneno chamado açúcar. Beleza? Preste muita atenção. Eu não sou médico, não sou nutricionista, não estou aqui para dizer para você, ditar um tratamento, dizer para você o que você deve ou não fazer. Estou compartilhando informações, informações que me salvaram do diabetes. Hoje eu sou conhecido como ex-diabético, porque eu recuperei totalmente, aliás, não só recuperei, mas ampliei a minha saúde, em relação à saúde que eu tinha, antes de me tornar diabético. Eu vivo o melhor da minha saúde, após ter experimentado os piores sintomas do diabetes. Então, o que eu digo para você? Não sou médico, não sou nutricionista, mas venci a diabetes, e não guardei esse segredo para mim. Eu compartilho com você, através de vídeos como esse, e através do material que eu criei, onde eu conto tudo o que eu fiz, mostro os estudos, mostro quais médicos há de fora eu seguir, para vencer o diabetes, aplicar em mim, salvar a minha vida. E aí eu compartilho isso no material online, que está aqui, o link dele está aqui, na primeira linha da descrição desse vídeo, para que você, caso queira, tenha acesso também, a tudo o que eu fiz, para vencer o diabetes. Aliás, aqui no canal, como você está vendo aqui, em cima aqui, tem pessoas que venceram o diabetes, seguindo também, o que eu fiz, através desse material. É muito importante. Confira aí o resultado dessas pessoas, legal? E para eu poder continuar te ajudando, é muito importante, que você continue assistindo os vídeos, aqui no YouTube. Para isso, para que o YouTube possa te avisar, você precisa se inscrever no canal. Então, inscreva-se no canal, para que eu possa continuar te ajudando, com mais vídeos. E olha, são vídeos diários, legal? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri